Olá, novamente. Boa noite a todas, todos. Primeiro, agradecer ao diretor de Vladimir Santa Fé, ao Diego Felipe, que não apenas produziram filme, mas estão aqui para falar com a gente. Pedir desculpas mais uma vez, por questões técnicas, o filme ficou mais lento do que o áudio, mas acho que isso não impede que a gente possa fazer um debate profícuo, assim como a gente fez nas outras mesas. Aproveito para convidar tanto o Diego quanto o Vladimir para ingressar aqui à sala, não sei se eles já chegaram, e também convidar os membros do GT também para integrar a sala aqui, também participar do debate. Olá, boa noite a todo mundo. Vladimir, já veio? Boa noite a todas e todos. Acho que o Vladimir está chegando aí. Obrigada. Queria reiterar as desculpas aí pelos problemas técnicos. É um problema que... Divulgamos bastante o link para que vocês assistam e compartilhem. Acho que é um material riquíssimo, importante de ser compartilhado. E é isso, vamos aí para o debate. Espero que funcione melhor aí o suporte técnico agora. Diego, Vladimir, vocês querem fazer uma apresentação sobre a produção do filme, de repente, para a gente começar também. Vocês falarem um pouco como é que foi esse trabalho. Acredito que tenha dado muito trabalho. Talvez falar um pouco desse processo também para ajudar a gente. porque é um produto de memória. E acho que vocês poderiam falar um pouco a respeito também. E esse duplo papel de diretores e professores de filosofia também. Falar um pouquinho disso. Estão conseguindo escutar? O áudio está saindo ok? Está saindo bem. Então, vou começar falando. Depois o Vladimir pode complementar. Esse filme, eu primeiro gostaria de colocar uma informação que ele faz parte, na verdade, ele é meio que um clímax de uma movimentação que a gente fez aqui no Estado. Na verdade, continua fazendo relativo à defesa do ensino de filosofia. E também, de certa forma, do ensino de sociologia. As duas disciplinas no ensino médio sempre tiveram de forma casada. Tanto para bom quanto para ruim. Como, normalmente, alguma coisa precarizar uma das duas, vem bloco. Nunca é uma coisa muito separada. Inclusive, a lei de obrigatoriedade foi para as duas disciplinas. Quando se cortou tempo aqui no Estado de filosofia, também se cortou tempos de aula de sociologia. Então, aqui no Estado, desde 2012, a gente se organizou em torno da defesa da disciplina, das disciplinas, né? Porque elas tinham perdido tempos e criamos um primeiro movimento, depois criamos um fórum de filosofia e tocamos toda uma luta que conseguiu resgatar os tempos que a gente tinha perdido. E, em relação à minha configuração de tempo de aula na grade, né? A gente está numa posição, vamos dizer, melhor que do que muitos outros estados. Porque, graças à nossa luta constante, lá desde 2012, a gente conseguiu manter dois tempos de aula nos três anos de ensino médio. A gente sabe que muitas redes estaduais têm um tempo em um ano, aí no outro tem dois, depois tem um tempo de novo. Então, se a gente tem hoje, aqui no Rio de Janeiro, dois tempos, dois tempos, dois tempos, é por conta de uma luta que a gente fez e que a gente percebeu que a gente precisaria se armar mais para continuar tocando. Porque, se antes a gente tinha uma lei de obrigatoriedade de ensino e filosofia e a gente vivia com a ameaça de cortes, de tempos, de precarização, e a gente só conseguiu reverter uma precarização enorme aqui no Estado por conta de muita luta, até dentro do movimento que aqui se deu em ocupação de escolas, se deu em muitas coisas. Depois de 2018, a gente, 2016, depois de 2018, a gente teve um fim dessa obrigatoriedade. Se com a obrigatoriedade a gente já era atacado, sem obrigatoriedade a tendência é que a gente fosse mais. Então, a gente começou a pensar em ferramentas para encorpar, fortalecer a nossa luta. E esse filme veio como uma ferramenta de luta. Ele é um filme que é um filme propositivo, no sentido de não ser neutro. Ele é um filme que é um manifesto de defesa do ensino de filosofia, porque a gente considera que a filosofia, as humanas como todos, mas a filosofia, a psicologia, sobretudo, estão sofrendo fortes ataques. Segundo a reforma da BNCC, é obrigado estudos e atividades de filosofia e sociologia, ou seja, pode ser qualquer coisa, mas pode ser alguém citar, sei lá, um autor, uma frase de um autor dentro de uma matéria que não seja nenhuma das duas. Então, a gente está em uma fase muito delicada de reforma do ensino. E é necessário que a gente consiga fazer uma luta para, pelo menos, diminuir danos em relação ao ensino de filosofia e sociologia. A gente teve muito trabalho, a gente ficou mais de dois anos produzindo esse filme, contou com a ajuda de muita gente, não só na parte técnica, mas também na troca de ideias, na construção do próprio movimento, que esse filme foi produzido em grupo, do próprio movimento. Tem uma cena do filme que a gente está no ato, no ato que o Marcelo mesmo estava nesse ato, a gente estava nesse ato, muitos de gente estava nesse ato, que era o ato lá, ponto corte das verdes da educação. Então, ele foi um filme que foi construído com muita dificuldade, de limitação de recursos também, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, deu para diminuir o prejuízo que a gente teve, contamos com algumas limitações, mas o filme saiu, e o que a gente tem aí, a gente espera que seja uma ferramenta de luta, de defesa do ensino de filosofia, inclusive o filme tem 40 e poucos minutinhos, justamente para a gente conseguir passar o filme dentro das salas de aula, dentro da nossa disciplina do ensino médico, quem trabalha na universidade com educação, também conseguir passar dentro das suas salas de graduação, e por aí vai. No início, ele está em uma plataforma militante, chamada Bombosila, porque a gente decidiu valorizar essa questão da militância no mídia-limbrismo também, o youtuber, depois ele vai para o YouTube também, mas o YouTube é uma plataforma comercial, com uma série de limitações, o Bombosila já é uma plataforma militante, então esse filme foi feito em um contexto de luta, voltado à luta, foi lançado dentro de uma luta, que é a luta do audiovisual também, que eu e o Vladimir encontro também, é medialidrista, documentalista também, estamos envolvidos, mais para frente ele vai estar disponível no YouTube, para ser mais fácil se acessar, porque as pessoas têm mais facilidade em acessar, mas desde já, eu acho que a ideia é essa, dar a munição para a gente conseguir fazer resistência em torno do ensino de filosofia, que é tão importante para o jovem, tão importante para as pessoas, sobretudo nesse momento de conservadorismo, de ciência e de tudo que é ruim. Eu acho que o Diego falou basicamente, praticamente tudo em relação ao nosso filme, nós somos professores, eu dou aula de filosofia e dou aula de comunicação também, a gente trabalha com medialidrismo, com cinema, faz algum tempo já, mais de 20 anos, e sempre procurando juntar a militância medialidrista, a militância do cinema independente, com a sala de aula, e somos formados em filosofia, então tem essa afinidade com a questão da matéria, a filosofia. E o Diego trouxe essa proposta para mim, em relação a ele, ele expulsou um roteiro, um documentário, ajudei a roteirizar, a gente montou o filme em condições superprecárias, superprecárias, sem edital, sem nada, com pouquíssimos apoios. E o mais importante é que esse filme, nesse momento de ascensão, de certa maneira, desse neofascismo, desse neoconservadorismo, e demolição de matérias que estimulam o pensamento, que estimulam a criticidade com a filosofia, ou até o senso estético, com as artes, a filosofia, a sociologia, enfim, foi importante a gente ter criado esse filme mesmo com todos os problemas, com toda a precariedade, e a gente... Eu acho que... Eu ganho dinheiro fazendo cinema por fora, porque os filmes que faço eu só perco dinheiro, e o Diego também. É impressionante. Mas é uma ferramenta, é um filme militante, de certa maneira, é um filme que foi pensado para a sala de aula, para os professores. A Thaís até colocou aqui como comentário que é um filme importante na formação de professores. A ideia do filme foi exatamente essa, a gente não quis fazer nenhuma experimentação estética cinematográfica, a gente quis fazer um filme didático, pedagógico, com figuras importantes no cenário da filosofia, no nosso caso carioca, porque a gente é do Rio de Janeiro, para que o filme discutisse, problematizasse essas questões, essa luta pela permanência da filosofia, o que é filosofia em sala de aula, da importância da filosofia em sala de aula. O filme é uma ferramenta política, se eu fosse definir o filme, e de formação também, o filme de uma forma mais precisa. Eu vou ler alguns comentários aqui, do chat, que foram bastante elogiosos, apesar de problemas técnicos. Ramires Fonseca da Silva disse, precisamos estar atentos e fortes na implementação desta BNCC, do ensino médio, nos estados via secretarias. São Paulo já aprovou, Rio Grande do Sul está perto, na Bahia está quase no final. Eu acho que o filme de vocês está bem dentro desse contexto, da militância, dentro do contexto. E aí é interessante, porque acho que o filme de vocês, essa discussão aqui, conversa um pouco com as outras mesas, qual é o lugar, então, da filosofia na realidade em que estamos. e eu acho que vocês fazem um papel importante, eu lembrei um pouco da fala da Dirce logo no começo, de como, mesmo historicamente, ela estando fora dos currículos, a filosofia esteve sempre presente em alguns lugares. Então, esse lugar de resistência, ele já é histórico, e talvez, fiquei pensando que talvez pensar nessa nossa própria história, na história do ensino de filosofia, também possa nos ensinar também como agir nesse momento. Fiquem à vontade para comentar. Eu também vou fazer apenas mais um comentário aqui também do chat. Filosofia e Psicologia BR, o vídeo é um posicionamento muito importante, pois a filosofia e sociologia tem muito a contribuir com a educação brasileira, que é o Luiz Adriano da Silva. Infelizmente, vivemos mais um momento totalitário na história brasileira, precisamos de uma mobilização nacional a favor da filosofia e da sociologia urgente. Acho que são comentários que se complementam. Fiquem à vontade também para se colocarem, se quiserem. Eu queria fazer uma pergunta, agradecer muito a presença de vocês. Acho, enfim, o filme é excelente, já trabalhei em aula e já teve uma repercussão muito bacana. Essa coisa de estar dando aula remota na formação de professores e pouca participação. Às vezes, a própria conexão da internet é ruim, e aí todo mundo com a câmera fechada, e também você vai exigir a câmera aberta. Se a pessoa está com a conexão ruim, ela ouve melhor se ela fecha a câmera. E aí, nesse dia, eu falei, vamos fazer o seguinte, uma atividade assíncrona era assistir o filme e comentar, fazer uma crítica e tal, questões também estéticas, se quisessem, mas questões relacionadas ao ensino de filosofia. E foi a aula super participativa, eles estavam bastante mobilizados, eles e elas, e foi ótimo. Eu falei, opa, é assim, vamos tentar fazer assim das próximas vezes. Menos fala e chat. Fazendo um pouco do link, do uso do material, especialmente nesse momento, que estamos em trabalho remoto, eu acho que esses materiais são sempre bem-vindos, mas mais bem-vindos ainda para essas atividades. A pergunta que eu queria fazer para vocês, fazendo esse link com a discussão da presença da filosofia, é muito bom o filme, esse histórico, a similitude do que está acontecendo agora, para o que aconteceu, por exemplo, na época da ditadura, na década de 70, não veio uma lei que expulsou a filosofia, expulsou a sociologia. A coisa foi acontecendo, foi acontecendo, foi sendo empurrada para a porta dos fundos, e de repente, quando viu, já tinha caído e foi. Então, esse aprendizado é muito importante da história para a gente não repetir, ou tentar não repetir, e estar mobilizado, etc. E aí, com a fala, a Thais falou da fala inicial, da Dirce, maravilhosa, o filme também traz pessoas maravilhosas, participando e contribuindo. É a fala do Pena, no final, falando, e não se trata de fazer uma defesa, vazia da filosofia, pela filosofia, até meio, sei lá, bairrista, ou sei lá o quê, de um nicho de trabalho, enfim, manter nichos de trabalho hoje em dia, emprego e tudo mais, não só subemprego e subtrabalho também vale, mas não se trata disso. E aí, que vocês falassem um pouco disso, o quanto também o filme pode abrir espaço para dialogar com quem não é da filosofia, com outros segmentos da sociedade, o quanto é importante isso, se não tem a utilidade, no pior sentido do termo, da filosofia. E aí, estamos tecendo tecidos comunitários ou ruindo e desgarçando tecidos comunitários, cada vez menos comunitários, e a convivência e tudo mais que a filosofia e a sociologia podem contribuir. Então, como seria esse recuperar da importância da filosofia, especialmente, mas inserida nessa área de humanidades, que vem sendo muito vilipendiada, de um modo geral? Agora, as últimas bolsas de iniciação científicas que saíram, saíram sem nenhuma vaga para a área de humanidades. Então, isso é sintomático. Então, se vocês puderem comentar isso. Desculpa, fala longa. Tudo bem. Deixa eu começar. Depois o Vladimir fala. Depois, na próxima, o Vladimir fala primeiro, que eu estou meio adrenalizado hoje. Mas, como eu comecei a falar, agradeci. Muito obrigado pela oportunidade, por ter convidado tanto a mim quanto o Vladimir, que fazemos parte de um coletivo de mídia chamado Linhas de Fuga. Obrigado a Thais também, que sempre esteve aí, que inclusive contribuiu com o filme. O Marcelo tiveram uma luta, que esse filme é fruto dessa luta. Então, esse filme é também uma construção de todas essas pessoas. O filme tem o nome Ensino de Filosofia e um subtítulo, que é em defesa do pensamento crítico. Eu acredito que a aproximação que a gente consegue fazer com o público mais geral, porque é lógico que o público mais direto dele é quem trabalha com o ensino de filosofia, quem está se formando em filosofia, quem tem alguma intimidade com a disciplina, com o conhecimento filosófico e o ensino dele, mas ele também visa atingir um público mais largo, mais alargado. Inclusive, lá na plataforma Bombosila, que ele está hospedado, está com um recorde de visualização, e um número de visualização que é impossível ser só as pessoas de filosofia, que a gente sabe e que também tem um limite numérico. No caso, ele comunica com essa temática do pensamento crítico, porque o ataque à filosofia não é a qualquer filosofia, inclusive. Até a Dice, no início, ela fala, quem discute muito isso também é o Dalton, outro camarada que não está no filme, mas sempre esteve ao redor, de certa forma faz parte do filme também, A filosofia no Brasil começa como uma disciplina elitista, ela não vem comprometida com uma criticidade, ela não aparece dentro de um contexto de educação mais crítica. E, se fosse aquele tipo de filosofia que tivesse sido ensinada hoje nas escolas, talvez ela não teria tanta... não sofreria tanto ataque por parte dos governos, por conta das pessoas que tomam poder. A filosofia incomoda, hoje, a filosofia e a sociologia incomodam tanto hoje, porque ela é uma disciplina, um tipo de conhecimento, primeiro que não é mais o conhecimento que está para uma elite. Ela está em todas as escolas, nas escolas públicas, para os filhos da classe trabalhadora. não é mais só para algumas pessoas intelectuais e tal. Então, ela está ali no ensino básico. Segundo, que é uma filosofia, tem diversos professores de... Claro que tem professores de concepções, mas conservadoria da filosofia também é normal, é saudável até. Mas existem muitas pessoas que vêm de recortes mais críticos e que utilizam a disciplina relacionando a ela com toda uma ideia de educação libertadora, educação libertária. Então, eu acredito que o filme envolve, para além do público mais direto do estudante de filosofia, do professor de filosofia, justamente nesse contexto, de falar que a filosofia é um tipo de conhecimento que leva à problematização, que pode trabalhar com a coisa da criticidade e que ela está sendo atacada justamente por essas características, não por ela trazer um corpo de ideias abstratas, mesmo fechadinho, que não vai incomodar ninguém, mas justamente por ela trazer essa possibilidade de problematização, de desenvolvimento da criticidade, da autonomia. Então, a gente esperou, a gente planejou que o filme iria dialogar com o público maior justamente por aí. E, inclusive, ele foi pensado nessa quantidade de tempo, o último que a gente fez, o Vladimir Construímos, o Carlos, o Lavanca, a gente fez um sobre junho, a jornada de junho. É um filme muito interessante sobre junho, faz uma análise ótima, só que o filme tem duas horas e pouco. Então, a gente não consegue, por exemplo, passar ele no cinecube numa praça, a gente não consegue passar ele numa parede no alemão lá, dentro de Centro Cultural de Amigo Nosso. A gente não consegue passar por uma turma hiperativa que a gente dá aula no ensino médio. Com 40 minutos já é mais viável, porque em 40 minutos dá para passar, dá para puxar, com dois tempos de aula dá para passar, dá para depois puxar um debate. Se a gente passa em algum lugar mais aberto, a gente consegue passar e também puxar um debate, sem as pessoas estarem muito entediadas. Então, a ideia foi atingir também o público geral. E por essa coisa da criticidade, comunicando com essa temática, que hoje é a criticidade que está sob o ataque desse governo do sistema direito, por esses interesses mercadológicos de educação, que querem uma formação apenas para formar a mão de obra passiva e atrítica para o mercado de trabalho. E o caminho é... A gente acredita que o caminho que a gente, enquanto professores, enquanto mídia de vistas, tem que apontar justamente para fazer uma reflexão sobre essas coisas aí, sobre essa temática da criticidade e dos ataques à criticidade. E apontar a possibilidade de resistência. Eu acho assim, primeiramente, em relação à pergunta da Joana e aos comentários que a Thaís fez, em relação à amplitude, à abrangência do público para o filme, como educadores, sejamos professores de filosofia, matemática ou química, a gente não pode conservar o conhecimento em nossas bolhas. Então, assim, eu poderia estar fazendo um documentário sobre química física quântica, sobre química inorgânica, e esse documentário teria que chegar a todo mundo. Entendeu? Então, independente do tema, a gente tem que usar formas de comunicação através do audiovisual, através da dança, da performance, enfim. numa sala de aula, que não deixa de ser uma performance, tem um filósofo que eu gosto muito, que ele fala que as aulas são como uma sinfonia. Então, as boas aulas são como sinfonias. Então, como educadores, cineastas, enfim, a gente pensou, como o Diego colocou muito bem, numa forma de expressão, de comunicação, que chegasse a todo mundo, independente do tempo. E, segundo, uma questão que eu queria colocar aqui é que o bolsonarismo, o olavismo, ele identifica todas as humanidades como marxismo cultural. Ou seja, ele não faz nenhuma distinção de filosofia para a sociologia, para a geografia. Para eles, tudo é marxismo cultural. Então, a gente está vivendo um ataque, que é um ataque coordenado. Tem o professor da UER, João César, que tem uma teoria bem interessante sobre esse tripé bolsonarista, que não começou hoje. O tripé bolsonarista foi formado, foi construído durante a ditadura militar. E hoje, no governo Bolsonaro, você tem até mais militares do que na época da ditadura, em cargos públicos. Ou seja, eles estão vivendo um certo retorno. Isso o Bolsonaro fala abertamente, que ele quer voltar 50 anos atrás, com 50 anos dourados, entre aspas. Eles estão vivendo um retorno da ditadura militar, só que adaptando aos tempos atuais. Então, o bolsonarismo, ele tem, segundo esse professor, esse tripé, que seria a doutrina de segurança nacional, que a doutrina de segurança nacional foi pensada na década de 60, durante a Guerra Fria. Ela foi pensada nos Estados Unidos e foi imposta aos vários regimes ditatoriais que os norte-americanos edificaram, incluindo o do Brasil, o brasileiro. O Orval, que é livro em contrário, que seria uma reação às críticas, às denúncias de tortura, de encarceramento, de censura que a ditadura praticou. Ou seja, o Orval seria uma compilação de vários depoimentos, de vários procedimentos, de várias práticas que a ditadura praticou. E também esse Orval, esse livro usado pelos militares, ele, de certa maneira, também constrói um tipo de ideologia que esses militares devem seguir. Ou seja, para eles, os tempos atuais são tempos em que o marxismo cultural está tomando conta das universidades, do cinema, das artes, de maneira geral, da televisão, a partir de questões comportamentais, a partir do pensamento. Ou seja, para eles, todos nós, independente da matéria, do ator, do dramaturgo ao professor de filosofia, são inimigos. E o terceiro tripé, que aí seria o tripé mais atualizado, seria o olavismo. Ou seja, seria a difusão dessa ideologia de direita conservadora pelas redes sociais, que a direita soube fazer isso muito bem com o Lago de Carvalho, com esses influencers de direita, enfim, o Lando Moura, etc., difundindo essas ideias estapafúrdias para a gente, mas que para muita gente, para milhões de pessoas, elas são coerentes. Ou seja, o bolsonarismo tem uma certa racionalidade mesmo, com toda a brutalidade, com toda a ignorância, etc., etc. Então, é interessante que a gente, vivendo esse momento de retorno do neoconservadorismo, do neofascismo brasileiro, enfim, de atropelamento total nas universidades, no CNPq, forças de pesquisa, negacionismo, essa questão da vacina, por exemplo, é um atropelamento total do pensamento, da razão. Ainda que nós, como filósofos, façamos críticas ao racionalismo clássico, mas, para esse povo, qualquer tipo de razoabilidade, como, por exemplo, você falar que uma determinada doença, um determinado vírus, deve ser combatido com uma vacina, é uma loucura. Já vem várias teorias conspiratórias e delírios em cima dessa relação básica de racionalidade linear. para uma vacina é preciso usar, para um vírus é preciso usar uma vacina para imunizar em massa, etc., etc. Então, a gente está vivendo esse período de ataques terríveis. Então, o nosso filme, em todos, é um ataque insidioso, não vem só de ser, é um ataque que se miscui na micropolítica, na microfísica, nas relações cotidianas, no WhatsApp, em salas de aula, na família, no supermercado, ou seja, é um ataque constante e insidioso, que não vem só dos aparatos estatais. Então, qualquer filme, seja da filosofia, da sociologia, da física quântica, que ataque, que contra-ataque essa organização bolsonarista, olavista, nos tempos atuais, ele vai se comunicar, ele vai ter algum vínculo de comunicação, de reconhecimento. Não sei, tem mais alguma pergunta? Sim, não sei se eu respondi às questões, mas esse momento de polarização, ele também, de certa maneira, ajuda as pessoas a se mobilizar no sentido de confrontar esses ataques constantes do bolsonarismo, do olavismo, que até caiu nas últimas eleições. Que bom, não é? Valéria, que é o meu comentário, não é? Desculpa, Vladimir. Tem umas perguntas também do Felipe Pinto. Eu só queria fazer um comentário em cima disso que o Vladimir acabou de dizer, que é sobre o Orville. A gente sempre usa de graça, a gente acha graça, acha jocoso, não há nada de graça e jocoso, entendeu? Esse livro foi realmente uma resposta acho que ao Brasil nunca mais, então as Forças Armadas produziram um documento entre 1986 e 1989, que é esse Orville, ou Tentativas de Tomada do Poder, e a estrutura da argumentação é que a esquerda, desde 1922, os excomunistas, desde 1922, data de criação do Partido Comunista, do PCB. Até 1989, eles sempre tentaram tomar o poder, e a última tentativa teria sido a Guerrilha do Araguaia. Então, já que não é possível mais matar e torturar e acabar com a esquerda, a luta agora se passa para o campo cultural. e o que o Orlavo de Carvalho fez foi ecoar isso para um público muito maior e a partir daí houve brecha para criar uma outra relação com o mundo, a partir de um outro sistema de crença que impede qualquer força crítica. e as fake news passaram a ser caminho usado para reforçar esse tipo de narrativa, para criar toda uma realidade paralela. Não é à toa que o canal Brasil Paralelo produziu aquele filme entre armas e livros. uma vez que a esquerda abandonou as armas e passou a atuar no plano ideológico, é necessário acabar com ela no plano simbólico. E aí, comunista é todo mundo, PSOL, PT, PCdoB, PC, progressista, quem defende direitos humanos, quem luta por justiça social, todo mundo é comunista. E há todo um reforço, sobretudo pelas fake news, dessa leitura simplista da realidade. E, em geral, se torce o nariz para isso, só que a gente viu que isso teve uma força imensa e tem uma força imensa. Era esse o comentário que eu queria fazer. Obrigada. Obrigada, Valéria. Eu vou aqui ler algumas perguntas também dos chatos. Uma delas é do Felipe Pinto, Cláudio Cefete. Como é que vocês percebem os atravessamentos entre o mídia-livrismo e o ensino de filosofia, pensando não apenas nos filmes, mas na atuação do Linhas de Fuga nas redes? Tem uma outra pergunta aqui do Fernando. Na opinião dos autores, quais questões filosóficas e educacionais se desdobram do documentário? E quais os desafios enquanto professores de filosofia vocês enfrentaram para produzir a obra? Tenho a vontade para responder. deixa eu começar de novo? Essa colocação do Felipe, eu acho que comunica também com o que a Valéria estava expondo. A extrema-direita, ela soube muito bem se apropriar das novas tecnologias para multiplicar o seu pensamento. a gente do campo mais progressista, do campo mais à esquerda, comunista, liberais, anarquistas, a gente acabou, e eu acho que a gente ainda é um pouco muito reativo à questão do uso das novas tecnologias e para explorar as novas possibilidades que as novas tecnologias trazem. É claro que toda tecnologia, como se fosse um fármaco, traz coisas ruins, mas ela também há, sempre elas abrem possibilidades. A gente pega lá a indústria cultural, o Benjamin falava de determinados pontos da indústria culturais que poderiam ser pensados para a libertação das pessoas, para a democratização do conhecimento, etc. Depois veio o adorno, deu um porradão crítico, mas tem isso aqui também. Então, sempre a tecnologia tem muitos sentidos, e uma coisa que as tecnologias possibilitou, e a gente ainda explora um pouco, é uma comunicação mais horizontalizada. Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia e a gente está conseguindo aqui fazer um evento com pessoas de diversas partes do país, trocando ideia de uma maneira fundamentada, reflexiva, coisa que seria inviável se eu voltasse lá para a minha época de graduação. Isso aqui seria impossível. Se tivesse uma pandemia, não ia ter vendo nenhum, ia parar tudo, porque isso aqui não seria possível. Isso está sendo possível por conta da tecnologia. De um tempo para cá, eu percebo que há esforços aí. A própria Home Profit tem investido bastante na questão do site, na produção de vídeos, nessa questão de começar a explorar o potencial das tecnologias também. E eu acredito que com a pandemia, muitos professores que nunca tinham pensado em olhar para o computador, pensar em produzir algo audiovisual, começou a produzir também por necessidade. A gente, no Linhas de Fuga, que é um grupo media-livrismo, eu, o Vladimir faz parte, o Huda, que também é da filosofia, uma série de pessoas, pessoas de outras áreas, a gente tem, trabalha com esse princípio de produzir materiais reflexivos, materiais pedagógicos, materiais críticos, de forma horizontalizada, já tem bastante tempo. Então, eu acho que a filosofia, não só a filosofia, mas qualquer tipo de conhecimento hoje, tem que, de certa forma, explorar essas possibilidades, porque você pega. Por que o Olavo de Tarvalho é tão conhecido? O cara tem, claro que o cara tem um investimento de dinheiro de fora, financiado por grandes interesses aí, mas o cara ocupou o espaço do YouTube numa época que a galera não ocupou, ocupou o Twitter, o cara bota os livros dele e tudo em PDF, que são reproduzidos de forma rápida. Então, se a gente não começa a usar essas coisas, não existe espaço vazio, essas coisas vão ser ocupadas pelas piores coisas possíveis. Então, eu acho que, eu acredito que a filosofia cruza com o medialivrismo aí, justamente dentro dessa possibilidade de usar as novas tecnologias, as novas mídias, para estimular, para, de alguma forma, fomentar o pensamento crítico, a reflexão, a popularização de determinados conhecimentos que antes eram fechados. A gente fala tanto de abrir a universidade, abrir os conhecimentos acadêmicos, as novas tecnologias podem ajudar nisso, podem ajudar para proliferar ideias absurdas, fake news, essas coisas, sim, mas também pode possibilitar a gente democratizar e horizontalizar determinadas coisas. Então, eu acredito que o medialivrismo e a filosofia se cruzam aí. Inclusive, por exemplo, a gente pega, pensa hoje um grande divulgador científico do Brasil. A primeira pessoa que vai vir à cabeça das pessoas é o Atila Amarino, que o cara começou junto com a galera do Nerdcast, que era uma galera de Broadcast, depois virou o YouTube, aí tem o canal dele Nerdologia, que inclusive é ótimo sobre biologia, e depois ele começou a investir mais no nome dele, mais individualmente, o cara virou referência, e uma referência que traz coisas importantíssimas. ele não é um cara descomprometido com as coisas, é um cara que traz coisas importantíssimas. Então, a gente tem que estar sabendo usar essas tecnologias para alguma coisa importante, alguma coisa que seja relevante, o Nerdologia é um exemplo. Tem outros exemplos muito bons no YouTube, em todas essas redes sociais, a gente tem pessoas que trabalham muito bem com isso, eu acho que a gente tem que investir mais nisso. e sobre a pergunta antes de terminar essa parte da fala, os desafios, essa questão dos desafios, o que vem pela frente e tal, a gente tem que fazer um estudo sobre a história da ida e vinda da filosofia nos currículos, dos ataques, a filosofia desde lá de trás, desde a época da ditadura militar, como foi falado aqui, a filosofia nunca foi cortada diretamente, ela foi precarizada a ponto de desaparecer dos currículos, então, para você perceber isso, você tem que estar estudando essa problemática, você tem que também entender que essa filosofia de hoje é uma filosofia que incorpora uma felicidade, é uma filosofia que está aberta, por exemplo, ao pensamento decolonial, não é uma filosofia conservadora tal como ela, a filosofia começa aqui no Brasil por conta disso, por ser uma filosofia diferente também que ela é tão atacada, então, várias problemáticas apareceram, por isso, inclusive, que a gente fez questão de colocar diferentes pessoas para estar falando, a Helena, que traz essa questão do pensamento decolonial, o Edgar, que traz essa questão da filosofia da tecnologia, a Dice, que por ser da CEARP, faz um histórico da luta da defesa do ensino de filosofia no Brasil fenomenal, e o próprio histórico dela está todo comprometido com isso, então, a gente teve que pegar para olhar, estudar todas essas questões aí, e o que fica enquanto desafio é justamente uma proposta do filme, saber como contrapôr esses ataques, como lutar pelo espaço da filosofia dentro das escolas, que se a gente não fizer algum tipo de resistência, ele vai diminuir ao mínimo, ao mínimo, ao mínimo, ao mínimo, então, em 2021, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma luta árdua para segurar os tempos de filosofia no ensino médio, porque vai começar a ser discutido em 2021, não se botou aqui, em outros lugares do Brasil, já começou a aparecer as propostas, aqui no Rio de Janeiro vai começar a se definir em 2021, então, a nossa luta atual, nosso desafio atual é justamente conseguir aí garantir espaço para o pensamento filosófico, o pensamento filosófico que esteja comprometido com a reflexão, com a crítica em sintonia com uma luta maior que é a defesa das humanidades, é a defesa contra toda essa cartilha conservadora e também mercadológica e neoliberal que hoje é colocado de cima para baixo. Já falei muito, vou deixar o Admin falar. Tranquilo. Não, então, essa pergunta do Felipe é muito boa. A gente adora dar aula, a relação com o aluno, a relação presencial é maravilhosa. O professor tem o privilégio de lidar com várias pessoas, pessoas de diferentes origens e ideias, enfim, sexualidades, e lidar com essas pessoas, lidar com o dia-a-dia delas, com o cotidiano, enfim, trabalhar o conhecimento de uma forma singular, enfim. a experiência em sala de aula eu acho fantástica, essa experiência sensacional. Eu não me veria, quando eu era moleque, eu não me via sendo professor, mas depois que eu comecei a dar aula, é uma cachaça, não consigo mais parar de dar aula. Mas a experiência em sala de aula é uma experiência de certa maneira limitada, porque você do aula no ensino básico, do aula no ensino superior, no ensino superior você tem as pessoas, você tem contato com aqueles alunos durante um semestre, dois, três no máximo. No ensino básico você acaba perdendo o contato com os alunos e o uso das redes sociais, o uso do cinema, o uso das nossas lives, a criação, a construção do canal Linhas de Fuga e de outros canais também, que o Diego citou, é uma emergência, uma forma da gente ampliar essa discussão, ampliar o conhecimento que a gente transmite em sala de aula, ampliar essa relação, mas a partir de outras formas, a partir de outros, de outro suporte. Não é a mesma coisa insubstituível. A presença da aula, a aula presencial é insubstituível, mas as tecnologias têm que ser mobilizadas. É claro que você tem a questão do algoritmo, você tem a questão da captura, você tem a questão da limitação do suporte, geralmente, a gente está usando o Zoom, que é da Google, ou seja, é um verdadeiro monopólio em relação ao suporte que nos possibilitam essa comunicação, mas é importante que a gente crie as nossas linhas de fuga, que a gente construa essas conexões mesmo dentro de todas as limitações que as tecnologias nos impõem e que a sociedade de maneira geral, por exemplo, como combater esse olavismo, esse bolsonarismo só em sala de aula. É importante que a gente esteja presente, é importante que professores como a Thais, como a Valéria, Joana, o Marcelo, o Diego, estejam presentes e combatendo pela conversa, pela desconstrução dos preconceitos e das fake news, mas, para além disso, é importante também que a gente alcance outras pessoas, outros públicos, e, nesse ponto, a tecnologia nos dá uma ferramenta, que, como o Diego falou, é um fármaco, que, dependendo da combinação, pode se envenenar, mas, dependendo das composições, também pode potencializar essa comunicação, esse conhecimento e agregar pessoas novas, enfim. Em relação ao formato do filme, que está relacionado à segunda pergunta, a gente, no filme, não quis explorar nenhum campo específico da filosofia ótica. A nossa preocupação em fazer o filme foi uma preocupação inicialmente política. Foi uma preocupação política porque estamos sob ataque, as humanidades estão sob ataque, não tem mais bolsa, por exemplo. Eu fui bolsista da UFRJ até dois anos atrás, fazer o doutorado na UFRJ, comunicação e cultura, recebi uma bolsa, acho que a minha foi a última bolsa da comunicação da UFRJ, que é CAPES 6. Enfim, a gente está sob ataque. E o filme é uma resposta primeiramente a esse ataque. E como é que a gente respondeu a esse ataque estrategicamente? A gente chamou pessoas, como a Dice, como a Edgar, como o Fernando Pena, para, primeiramente, discutir a importância da filosofia em sala de aula, inicialmente no ensino básico, mas é claro que esse discurso é ampliado também para o ensino superior, a importância da permanência da filosofia, da sociologia, da filosofia especificamente, que são professores de filosofia no ensino básico, a importância de você manter vivo esse pensamento crítico. Então, a nossa primeira preocupação foi essa. E também em desmistificar, em desconstruir esses ataques constantes que nós vínhamos sofrendo, vemos, ainda estamos sofrendo do bolsonarismo, do olavismo, etc. Ou seja, o filme tem uma preocupação principalmente política nesse sentido, de resistência, mas também, como a Thais lembrou, também é um filme que pode servir nesse sentido como um filme de formação, formação de professores, de filosofia e de outras áreas também, porque ao trabalhar essa importância da filosofia em sala de aula, a importância da criticidade, da problematização em sala de aula, a gente também trabalha a própria formação da pessoa enquanto educador, que, enquanto educador, a função do educador é justamente, aí eu lembro do Paulo Freire, é justamente trocar, reconhecer o conhecimento do outro, porque no nosso filme a gente tem a Helena Teodoro, por exemplo, falando de filosofia decolonial, a gente procura pluralizar ao máximo as correntes filosóficas e as questões filosóficas, mas a nossa preocupação não é uma preocupação epistemológica, nada disso, é só abrir espaço para que as pessoas falem, de várias correntes filosóficas, então a importância do educador que deve reconhecer o pensamento, o conhecimento, as experiências, a memória do outro, mas também nesse processo de reconhecimento da memória e do conhecimento daqueles que estão fora da universidade, daqueles que estão fora do lugar de suposto saber do professor, também criar uma relação de criticidade, de problematização desse conhecimento, então nesse sentido o filme também é um filme de formação, Bom, tem mais uma pergunta aqui, o Ramires com o CECA Silva, falando dessa comunicação horizontalizada que se espetaram, ele diz, eis a questão fundante para fortalecer a densidade crítica na educação básica, as universidades ainda não se aproximaram como deveria, não, ter que avontar. Acredito que hoje existe muito mais esforços do que no passado, por uma série de motivos, a gente, eu, eu me considero de um, de uma linha de pensamento bem radicalizada, no sentido de que eu tenho muitas críticas inclusive ao governo que passou, a era petista, vamos dizer assim, no entanto, não tem como não admitir que durante o período de governo do PT, a gente teve determinadas aberturas que foram impactantes para a academia, para a universidade, por exemplo, eu fui da UERJ, entrei na primeira turma de cota, eu fui da época que a cota começou na UERJ, eu me lembro como que na UERJ era o curso de filosofia antes das cotas, era uma coisa com a cota virou outra coisa, era muito discrepante as turmas que vieram depois da cota das que vieram antes, você via a diferença, em escala de cor você via a diferença e em escala financeira também e tem esses fatores que a gente teve um ciclo de governos que conseguiu construir algumas iniciativas visando uma abertura do ensino universitário, não dá para dizer que esse trabalho foi nulo, teve coisas sim positivas, no entanto, tiveram outras coisas que são bem questionáveis as pessoas podem depois refletir sobre isso também, mas para além dessa questão institucional existiram muitas iniciativas mesmo, hoje, de um tempo para cá surgiram diversos laboratórios de ensino, o ensino dentro da universidade começou a ser mais valorizado, o ensino de filosofia inclusive na UERJ surgiu o laboratório de ensino, não existia na minha época, depois surgiu, a gente teve diversas universidades aparecendo no laboratório de ensino, a gente teve cursos de graduações aparecendo em outros espaços, a gente tem hoje no Cefete, a gente tem na Uniria, a gente tem no Pedro II, a gente tem uma galera tocando essa questão de trazer o pensamento decolonial, tem o Renato Nogueira e a galera falando do afroperspectivismo, então tem todo um esforço, que parte da academia também, não tem como dizer que hoje não existe, isso existe, existem pessoas comprometidas, existem diversas iniciativas, só que ainda existe muito caminho a se percorrer, a gente tem essa questão do vestibular, que sempre foi um filtro, que continua sendo, tem a questão material, que as humanas cada vez mais estão sendo precarizadas e até a questão do interesse para as pessoas fazerem cursos de graduação, por exemplo, filosofia, cai, porque as vezes estão sendo atacados, o governo fala que vai tirar do currículo, o cara está lá no ensino médio, eu não vou fazer isso não, vou ficar desempregado, não vai ter escola para trabalhar, não vou conseguir trabalhar com nada, então a gente tem muitos desafios e esses desafios passam também pela essa questão de saber utilizar outros meios para desenvolver o ensino da filosofia, para desenvolver o ensino do conhecimento filosófico, levar o conhecimento filosófico no sentido de se comunicar através da cultura, usar as novas tecnologias, como a gente estava falando, dos novos recursos sociais, produção audiovisual que hoje é muito mais fácil, hoje a gente tem diversas alternativas, a gente tem filósofos na rede, tem uma galera da filosofia fazendo uns blogcasts muito bons, tem conversações filosóficas, tem várias iniciativas também fora da universidade para divulgar o pensamento filosófico, conhecimento filosófico, mas ainda a gente está engateando, mesmo tendo várias iniciativas dentro da academia e fora da academia, tem o Pedro lá com pensadores carioca, tem diversas pessoas fazendo trabalhos para levar a filosofia para mais lugares, conseguir horizontalizar as coisas, mas é árduo, é árduo, é um desafio porque não tem incentivo no sentido mesmo de recursos, a gente fala a extrema direita viralizou e tal, mas o Olavo de Carvalho recebe dinheiros e dinheiro de financiadores gigantescos, então para ele viralizar o vídeo é uma coisa, para, sei lá, eu no meu canal Pensamento Radical viralizar o vídeo é outra coisa, muito mais difícil para o camarada do Caio do Conversação de Filosofia conseguir fazer um vídeo dele chegar longe também, é um trabalho muito maior porque não tem um investimento alívio, grande alívio, porque é limitado até o acadêmico mesmo, a galera das ciências humanas, a galera da parte do ensino de filosofia, de sociologia, como a gente vai fazer essa ponte se cada vez tem menos recurso, cada vez as pessoas estão mais atoladas com burocracias, é difícil, mas é uma luta que a gente tem que fazer, então a gente tem que estar ocupando todos os espaços, usar todas as ferramentas que a gente tem e aqui hoje a gente está usando uma, esse seminário já é algo nesse sentido também, aberto, via as redes, depois vai ficar lá no YouTube para a coisa ficar viralizando, então vamos jogando com as armas que a gente tem e com essa cabeça mesmo que tem que horizontalizar as coisas. É importante que uma questão que eu queria falar, que eu esqueci de falar na minha fala anterior, é que o espaço vazio, quando não ocupado, como diz o mal, isso também é uma postura política, se você não está ocupando aquele espaço, alguém vai ocupar, então a gente, ao fazer, ao produzir esse filme, a gente queria ocupar um espaço que não foi ocupado, ou seja, não tinha nenhum filme sobre a questão, sobre os ataques que a filosofia vem sofrendo pelo bolsonarismo, então com toda a precariedade, com toda a precariedade do mundo, a gente construiu esse filme e ocupou esse espaço, é um filme que de certa maneira ele tem essa pretensão histórica, de mostrar que em determinado momento do Brasil, um momento que daqui a 20 anos as pessoas vão achar surreal, mas é muito real, é hiperrealista, como a professora Valéria lembrou, há uma racionalidade por trás do bolsonarismo, do bolapismo, houve esse filme, houve um ensino, um filme que tratou da questão dos ataques de ensino de filosofia especificamente, mas que não só a filosofia, mas as artes, a sociologia estão sob ataque, mas o nosso filme trata especificamente desse tema, do ataque que a filosofia vem sofrendo, mas ele se amplia em função do ataque ser total, no campo das humanidades, não só da humanidade, mas da ciência, de maneira geral, então ele se amplia, ele tem esse poder de amplitude, ele se amplia para outras áreas, além da filosofia, então é um filme que ele se propõe histórico também nesse sentido, é uma compilação histórica de preservar, eu acho que é o Deleuze que fala que a arte ela consegue conservar, ela tem esse poder de conservação, e a gente quis conservar esse momento de certa maneira, esses debates, essas problematizações, e também esses ataques, essa polarização, escola sem partido, que se enfraqueceu, tem se enfraquecido, mas continua presente, agora mesmo, 10% do Fundeb vai para as igrejas, é um absurdo, recurso público, Fundeb, que a gente, com tanto esforço, não só os parlamentares, mas principalmente a sociedade civil organizada, nós, que professores, educadores, nós lutamos para conservar e 10% vai para igrejas, para iniciativa privada, já tem isenções fiscais, é um absurdo, a luta é constante, e o filme trata disso, ele trata dessa luta, ao tratar da importância da criticidade da filosofia, do ensino base, e do ensino de maneira geral básica, superior, mas principalmente básico. Outra questão que eu queria levantar aqui é que, conversando com o Diego, a gente pensou em fazer, dar continuidade ao filme, e fazer um documentário sobre a filosofia no Brasil, a história da filosofia no Brasil, que é um tema também tão pouco difundido, tão pouco divulgado, até onde eu sei, não há nenhum documentário sobre isso, sobre a filosofia brasileira, e estamos em discussão. Flávia, quer colocar uma, fazer um comentário? Oi, Thaís, isso, deixa eu ver se eu consigo aqui. Oi, boa noite a todos. Eu nem ia aparecer, sabe, porque eu estou, até estou com pouco cabelo, mas estou descabelado, sujo, passei o dia dando aula, e assim, um calor dos infernos aqui em Campina Grande. Aí eu vi a Valéria tão bonita, tão assim, Thaís também, todo mundo tão ajeitadinho, bem tomado, mas aí eu não resisti, eu resolvi abrir aqui para, primeiro, parabenizar os colegas, o Diego e o Vladimir, por essa empreitada muito massa, muito massa, já agendei aqui no meu planejamento para trabalhar com o filme de vocês na abertura dos nossos trabalhos do PIB de filosofia e também pelo qual eu estou responsável agora, mas assim, já estou vendo outros canais aí de divulgação, porque eu acho que é um material muito massa e a gente precisa realmente de, que essa iniciativa de vocês se prolifere. E aí, vê só, o filme de vocês me provocou em muitos momentos, mas tem um lugar específico que é naquele momento em que estão aquelas duas professoras e os dois professores ali na escadaria da UERJ e aquela fala deles me remete a uma preocupação que eu venho trabalhando há algum tempo, que é sobre o lugar epistêmico do ensino de filosofia. Me parece que ali eles não estão falando sobre metodologia de ensino, eles não estão falando de prática pedagógica apenas, mas eles estão falando da filosofia ali como um lugar de construção de saber, como um lugar de ruptura, de proposição. acho que essa palavra chega até a aparecer na fala de alguns daquelas pessoas. Então, penso que o filme de vocês também possibilita para nós, que trabalhamos com a pesquisa no ensino de filosofia, ratificar essa sacada de que nós não estamos falando apenas de metodologia, nós estamos falando de epistemologia. se trata de trabalhar sobre um saber, o ensino de filosofia como campo do saber, tanto quanto a ética, tanto quanto a filosofia política e diferente da filosofia da educação. E isso já me remete para a minha segunda colocação. Não obstante ser extremamente verdadeira, pertinente a sinalização que vocês fazem tanto no filme quanto fazem agora aqui no debate para esses nossos inimigos externos. A mim me preocupa também os nossos inimigos internos, porque existe uma querela que é política, epistêmica, sobre o próprio reconhecimento do ensino da filosofia dentro da academia filosófica. Eu acho que as colegas e os colegas aqui que pesquisam nessa área em algum momento já foram questionados pelos seus pares, mas o que vocês fazem é filosofia mesmo? E vocês filosofam? Eu lembro de um colega que chegou a comentar assim, é aquela turma que pensa a filosofia na escola, e com essa carga bem pejorativa de aquela turma que pensa filosofia na escola, considerando esse tipo de investigação como menor, para usar um eufemismo, como menor, para não usar a palavra mesmo desnecessário, inválido, não filosófico. Então, eu penso que o filme de vocês nos provoca também para puxar essas discussões. Bom, eram esses dois comentários que eu queria fazer e deixar meu abraço a todos. Obrigado, Flávio, obrigado. Quer falar, Diego, alguma coisa? Pode começar falando dessa vez, Diego. Inverte a ordem. Eu acho fantástico isso, Flávio, acho fantástico, porque a ideia do nosso filme é justamente problematizar diversas questões, inclusive essa questão da legitimação do ensino de filosofia como um campo de pesquisa, um campo da filosofia, um campo filosófico. É claro que nós fizemos filosofia, qualquer estudante universitário vai acabar enfrentando essas barreiras elitistas, não só no campo da filosofia, a gente não é, entre aspas, privilegiado por esse elitismo. A universidade no Brasil tem essa estrutura um pouco elitizada por questões, acho, muito mais históricas, que vão além da universidade. A nossa sociedade não é escravocrata, você praticamente não vê pessoas negras, indígenas, na universidade. enfim, e por aí vai. A maioria das nossas referências na live da filosofia decolonial que nós fizemos pelo canal da CEAF com a presença da Joana, é impressionante, o espectador colocou um gráfico das referências filosóficas no curso de filosofia da UF. 75% europeu. Parece que 5% brasileiros, filósofos brasileiros, inclusive, isso está ligado também ao filme que a gente quer trabalhar, sobre a história da filosofia no Brasil e da filosofia brasileira. Na USP, Vladimir. Na USP, isso. E, entre os brasileiros, provavelmente 90% homens, entendeu? Então, assim, esses elitismos são o reflexo da sociedade como um todo. A universidade não é um lugar privilegiado que produz elitismos de forma autônoma. Não, são reflexos. As relações produzem essas barreiras. Mas eu acho fantástico. A nossa ideia, a ideia do filme é justamente problematizar e estimular esses questionamentos, esses bons combates, como o combate, por exemplo, de tornar o ensino de filosofia uma matéria epistemológica, legitimar a pesquisa do ensino de filosofia que, durante a minha graduação, eu acho que deve ter mudado. Porque quando eu dou aula à universidade, mas eu não dou aula na faculdade de filosofia. já dei aula na filosofia da educação, na rural como substituto, mas não é a filosofia, não dei aula numa matéria de filosofia. Mas, na minha época, o ensino básico era completamente desprezado pelos professores, com raríssimas exceções. A Dice é uma delas, não é à toa que a Dice está no nosso documentário. Então, havia essa diferenciação do pesquisador para o professor, o educador, que era desprezado, desqualificado. Você vai ser só um professorzinho de ensino básico. E não só na filosofia, na filosofia, na história, na sociologia. Essa é uma barreira que tem sido vencida. Hoje em dia, acho difícil um professor falar isso e não ser questionado de uma forma contundente. Mas, na minha época, era super normal os professores falarem assim, desprezarem o ensino básico, desprezarem. E isso tem a ver com esse elitismo racial, inclusive, porque com a popularização do ensino público, a gente que dá aula no ensino básico, a gente dá aula para o povo da favela, a gente dá aula para o povo negro, para o povo indígena, entendeu? É para o povão que a gente dá aula. Por isso que eles desprezavam. Por isso que eles desprezam o ensino de filosofia como matéria, entendeu? Tem uma questão racial aí fortíssima, fortíssima. Mas qualquer elitismo no Brasil acaba esbarrando com a questão racial, acaba esbarrando, porque a nossa sociedade é uma sociedade neoescravocrata que está sempre reproduzindo esse racismo estrutural. Mas... E a gente... O filme, ele... os nossos canais também, também são uma forma de quebrar, de furar esses bloqueios, essas barreiras, porque nem sempre, enquanto professores, pesquisadores, ou como bolsistas, então, nem se fala. Estudantes de pós-graduação, nem se fala. A gente consegue trabalhar temas que consideramos relevantes, emergenciais, na atualidade, justamente porque a academia acaba criando esses obstáculos, esses obstáculos que eles chamam que são epistemológicos, mas, no fundo, é relação de poder. Aquilo que o Foucault falou, isso é relação de poder pura e simples. Não tem nada, não tem nenhum estatuto epistemológico, isso é bobagem. Isso é pura relação de poder. E que eles impõem colocando esse verniz epistemológico. isso não é legítimo. Como não é legítimo? Enfim. Quer falar alguma coisa, Diogo? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente colocar é que a filosofia não está sendo atacada hoje da maneira que está sendo, aleatoriamente. Ela está sendo atacada não é para a filosofia deixar de ser ensinada, é para ela deixar de ser ensinada para o povo pobre, para o filho do trabalhador. A filosofia, nunca quem está no poder quer evitar o ensino de filosofia, não, não tem que ter o ensino de filosofia, mas para uma classe específica. Não pode ser para todo mundo, não pode ser para o filho do trabalhador. O filho do trabalhador tem que ser mão de obra o mais acrítico possível. E é interessante quando a gente vê essa desvalorização do ensino de filosofia, o Sócrates morreu justamente quando ele está ensinando filosofia. Se ele estivesse sem estar ali no contexto, sem estar corrompendo a juventude, vamos dizer assim, ele não tinha morrido, não. Assim como diversos outros filósofos não teriam enfrentado a diversidade, mas também não teria tido a importância que teve, porque a filosofia é mais importante quando ela incomoda. Aí eu faço coro lá com o Alassie, a fala do Alassie do documentário. O Alassie é muito performático e às vezes ele traz umas colocações muito boas. A filosofia está para trazer boas notícias também, mas está para trazer má notícias, está para problematizar. E essa problematização incomoda, incomoda o poder, o governo, mas incomoda também quem quer manter o conhecimento restrito a uma cúpula. E incomoda essas pessoas também como percebem que a problematização está indo para além de qualquer limite que antes tinha. Porque se eu volto lá, o Vladimir foi meu veterano, mas se eu volto na minha época, você falar de afroperspectivismo, de pegar e um aluno de graduação chegar e falar do Henrique do Céu, ou problematizar é problematizar a questão do surgimento da filosofia na Grécia, a partir de autores africanos, de filósofos africanos, pô, ia ter um explodir o nonandá, se isso chegasse lá em 2003, do nonandá da UERJ lá. Hoje, as pessoas conseguiram trazer diversos debates e debates que incomodam o governo, incomodam o poder instituído, mas incomoda também quem é da filosofia e quem é conservador. E não qualquer conservador, porque tem um cara que é filosoficamente conservador, mas reconhece que é legítimo as pessoas estudarem outras coisas, ter outras concepções, mas tem as pessoas que são conservadoras e não querem que existe espaço para outras coisas. Então, essas pessoas realmente ficam incomodadas com o ensino de filosofia, com quem se dedica com o ensino de filosofia e tem que ficar incomodado mesmo, porque a gente vai incomodar muito mais. Isso aí é uma tendência. A filosofia tem que estar expressa, por diversos canais, não só no ensino, mas crescentemente, por exemplo, por meio do midiabrismo, por meio dessas novas mídias. A filosofia tem que estar em tudo que é lugar, sendo discutido por todo mundo, e quem quiser manter feudo de conhecimento filosófico tem que levar prejuízo mesmo, porque não é hora de a gente manter feudos de conhecimento, não, é hora de a gente proliferar conhecimento, a gente garantir a liberdade e valorizar a legitimidade das mais diferentes reflexões. Eu posso, por exemplo, achar um absurdo isso aí, dizer que a filosofia não nasceu na Grécia. O quê? Você pode achar um absurdo, mas é legítimo o cara estudar e apresentar e fazer uma reflexão apontando em outro sentido. Então, eu acho que esse incômodo está presente entre, vamos dizer, nossas fileiras, sim, mas ele tem que ser contraposto e eu acho que o nosso futuro tem a ver com isso. Quanto mais a gente querer restringir, fechar, limitar, a gente vai se enfraquecer mais, porque hoje na sociedade é prejudicial. A gente tem que fazer o contrário, reconhecer que as reflexões têm que ser múltiplas mesmo e abrir, não fechar. O filme vem dentro dessa expectativa aí. Inclusive, a gente fica bem feliz em saber que existem vários outros projetos e várias outras coisas rolando por aí. O Pedro está fazendo um documentário sobre os pensadores carióquicos, um projeto que ele tem de documentário sobre o ensino para a criança. Tem iniciativas muito legais de lives, o próprio Conversações Filosóficas, tem o da Karina, que está no documentário, da Karina e das outras meninas filósofas na rede. Tem muitas iniciativas ali e, por exemplo, a gente poderia, não, o nosso filme que é legal, o nosso filme aqui que é... Não, tem que multiplicar. A gente tem que espalhar mesmo, a gente não tem que criar fios, fechar. Isso aí não vai ajudar a gente, não. Engana, engana-se quem acha que fechar vai ajudar a gente. Não vai. A gente tem que abrir e a gente tem que valorizar a multiplicidade. Tem valor um pensamento mais abstrato, mais descomprometido com a prática e tal? tem, claro que tem, mas a gente tem que saber valorizar também outros tipos de conhecimento. Obrigada, Diego, obrigada, Vladimir. Fico pensando nesse próximo projeto de vocês, se só aqueles quatro professores que estavam ali, acho que já daria documentários. Fico feliz de ir esperando, porque vai ser muito, muito, muito interessante mesmo. Bom, eu agradeço também, a gente está finalizando, eu agradeço ao público que nos acompanhou até agora pelo chat, agradeço aos membros do GT, foi um dia muito rico, um primeiro dia muito rico, e tem mais amanhã, a gente tem mais uma mesa amanhã. Joana, você quer falar um pouco da mesa? Então, obrigada, foi muito bom receber vocês, queria dizer que lá no canal Linhas de Fuga tem também o que resta de junho, até o Marquinho tinha perguntado se vocês tinham outra produção e tal, que é um vídeo muito, um filme muito bacana de afirmação de uma outra narrativa sobre as Jornadas de Junho, porque tem um certo, enfim, às vezes uma certa hegemonia de uma leitura, de uma ascensão da direita e tal, e talvez uma leitura do Movimento de São Paulo, eu não estava em São Paulo, a leitura de vocês é a partir do Movimento do Rio, o movimento foi diverso, e é muito bacana afirmar esse filme, então fica lá também o convite para vocês assistirem uma produção excelente que traz uma narrativa muito importante para valorizar essas lutas nossas, as mais diversas e populares e espontâneas, por que não? Se a gente não conseguiu canalizá-las todas, é isso aí, a história dirá, mas também não sabe, está aí a semente alada aí em algum lugar por aí, muito obrigada, amanhã a gente começa às dez e meia da manhã com a mesa, com a roda de conversa que vai ser mediada pela professora Reilta, da UERN, discutindo a presença da filosofia na educação básica, então continuando um pouco essa conversa aqui de hoje, mas justamente convidamos a Reilta para afirmar também outros espaços da filosofia, por que não nesse momento de dificuldade, a gente não ocupar o que der para ocupar nas brechas, nas fendas, na filosofia para crianças, filosofia na educação infantil, algumas iniciativas de alguns estados do Brasil que já tem filosofia em outros ciclos do ensino fundamental, então a importância disso também, então compartilhar um pouco essas experiências, convido vocês à reunião do GT e depois uma confraternização, até amanhã a gente se vê de novo aqui no canal do Nef, mais uma vez muito obrigada, Vladimir, Diego, o pessoal do GT que esteve aqui até agora e o pessoal lá também do YouTube que não saiu, a galera está lá até agora, que bom, uma boa noite, um bom final de semana e amanhã tem mais, sétimo encontro do GT filosofia e ensinar a filosofar. Tchau. Tchau. Tchau.